A Geleira na Antártica está derretendo e pode causar o juízo final. Essa grande geleira pode descongelar em questão de décadas ou séculos e liberar água suficiente para elevar o nível dos oceanos em vários metros. Para estimar como a Geleira Twights enfrenta esse aquecimento global, um estudo liderado pela Universidade de Nova York busca entender o que acontece. As pesquisas anteriores já apontavam que a Geleira Twights localizada na Antártica Ocidental pode estar atravessando seu ponto de inflexão, o que significa que esse derretimento pode aumentar cada vez mais. Segundo o estudo, os cientistas estimam que ainda pode demorar décadas ou alguns séculos. Mas a única maneira de saber isso é através da pesquisa. E se a Geleira está derretendo a ritmo acelerado, qual seria o impacto disso nos oceanos? Isso está acontecendo próximo à linha de aterramento, onde o gelo glacial encontra com o fundo do mar. Os cientistas perfuram o gelo com água quente para analisar as condições abaixo da Geleira. Além disso, eles utilizam pequenos submarinos não tripulados para medir a temperatura, a salinidade e as correntes. O Iceberg A68A já lançou 162 bilhões de água doce ao oceano, desde quando ele se separou da Antártica em 2017. O derretimento desses enormes blocos de gelo pode ameaçar as cidades costeiras. Em um processo chamado de hidrofratura, esse aquecimento produz muita água derretida na superfície do Iceberg, que começa a se infiltrar e preencher as fissuras e rachaduras. Aumentando essas aberturas até a base do bloco, quase da noite para o dia. O derretimento das geleiras aumentou muito no século XX e está deixando os cientistas muito preocupados. O nível do mar e a estabilidade global dependem da evolução desses grandes blocos de gelo. Se o calor fora do comum continuar aumentando, não sabemos onde isso vai parar. Aqui no Fato Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri